Atenção, cafeicultor! Agora é hora da gente conferir como fechou a cotação do café no mercado. O café tipo 6, bebida dura, foi negociado a R$ 1.270,00. Já o tipo 7, bebida dura, fechou em R$ 1.242,00. O tipo 6, bebida riada, foi negociado a R$ 1.191,00. E o tipo 7, bebida rio, fechou em R$ 1.088,00. No mercado futuro, a cotação do produto com vencimento em setembro, fechou em R$ 271,00. Já o café Conilon, biga corrida, tipo 7, 8, com até 13% de umidade e até 5% de broca, foi negociado a R$ 1.150,00 a saca.